Alexandre, primeira regra de segurança básica Você retira o carregador Retirou o carregador Dois voltos de segurança Pode fazer a inspeção visual Fechou Aí você desengatilha a arma Assim ela está em segurança Aí você pode manuseá-la tranquilo Então aqui, o básico Isso aqui é municiar o carregador Colocar munição no carregador Alimentar a arma Colocar o carregador municiado na arma Eu não coloquei municiado por segurança Você coloca o carregador na arma Carregar a arma Você vai puxar a retaguarda Quando está com munição Ele volta à frente E já carrega a munição O cão vai ficar retaguarda E a arma, se estiver destravada, está em condição de atirar Se estiver travada Você tem que destravar Primeira segurança Dedo sempre fora do gatilho Fecha, sim Fecha, sim Fecha, sim Fecha, sim